Bom dia, oitavo ano, nossa aula de hoje, terça-feira, 31 do 3, é sobre medida de ângulo externo de um polígono e também soma dos ângulos externos. Então, dando sequência aos exercícios que nós fizemos nas aulas anteriores, agora a gente vai rever sobre medida dos ângulos externos de um polígono, certo? Ela é dada através desta fórmula aqui. Então, eu tenho ângulo externo igual a 360 graus dividido por N. Mas o que é esse N? Relembrando, N é o número de lados do polígono a ser estudado. Então, vamos ver aqui. Qual é o cálculo do ângulo externo de um pentágono? Então, eu vou, através da formulinha de ângulo externo, eu vou fazer 360 graus dividido pelo número de lados do pentágono. Bom, o pentágono eu tenho cinco lados. Então, eu tenho 370 dividido por 5, eu vou obter, então, 72 graus. Essa é a medida dos ângulos externos de um pentágono. Então, o N é o número de lados que ele varia conforme a figura a ser estudada. O quadrado, N igual a 4, um eneágono, o N igual a 9, octógono, o N vale 8. Então, o N é o número de lados do polígono a ser estudado. E também, nós vamos verificar sobre soma dos ângulos externos do polígono. O que é? A soma é dada pela formulinha, que é ângulos internos mais ângulos externos. Então, eu tenho 180 graus. Então, vamos verificar através desse exemplo aqui. Eu tenho essa figura, e esse ângulo meu equivale a 60 graus. E nós vimos aqui que a soma dos dois ângulos do interno, que é os 60 graus, mas o externo, que eu não sei quanto vale aqui. Então, a soma dos dois é 180 graus, ok? Então, eu faço a pergunta. Bom, 60 para 180, quanto falta? Qual é a diferença aqui? Então, 60 para 180, eu tenho 120 graus, ok? Então, o meu ângulo interno equivale a 60, e o meu ângulo externo equivale a 120 graus. Lembrando que a soma dos dois, 60 mais 120, interno 60, externo 120, equivalerá a 180 graus, ok? Então, para absorver melhor esse conteúdo, vocês estarão fazendo exercício de 1 a 4 das páginas 98 e 99 da apostila, ok? Uma boa aula para todos!